o que estamos aqui para começar o desafio de primavera 2016 na parte da noite a zoe disse que está me convidando para ir comigo então eu vou aceitar e vou só vamos provar vamos provar deixe o seu like torça pelo steve para ver se ele pega a zoe a vida após a morte pode ser difícil venha contar seus infortúnios ao garçom e aproveite bebidas com descontos à noite de fantasmas elogio sincero obrigado por me convidar né eu vou estar em cima dela gente vamos lá vou elogiar sua aparência cadê o garçom ué o garçom não é fantasma oh maldade tá bom eu vou dar uma vez em cima para alguém tem aqui eu ouço fantasmas não vejo fantasmas ouço o fantasma o que é o fantasma olha aí achei ó vem para cá é a noite dos fantasmas eu vou botar uma piada para ela ela que é uma piada piada sobre políticos o papel do bicho a zoe foi de lado vou ligar não sou bem de leve de comédia o que ele quer fazer ele quer praticar caravos com dados cadê aqui e jogar com jogar com quem vamos ver como ele vai ser o que ele está no meio parece vamos ver o que ele perdeu o dardo nossa você é péssimo steve olha no meio olha steve o que ele quer é praticar com dados acertou um o o a o uma coisa tá suja em você não gostou dois de três ele quer fazer três vezes então vai tá bugado cês tão vendo né ela deveria tá acabado ele quer jogar pendolinho cadê aqui ó jogar com a gente já acabou o tempo ignorou a zoe ele ignorou e não queria ficar com a zoe tá bom gente vamos embora pra casa ele ignorou a zoe vou chamar em casa que é mais fácil e não veio aqui procurar não é onde vem vamos voltar para casa que é para pegarmos a gay acho que ela está amanhecido já até não que ele tá cansado procurando a arte norte para sua parede experimenta um microscópio observatório para conseguir lindas impressões ó e você vai sair para a festa não quer nem saber não pode enregar as plantas vai dormir vai e ainda é noite e como tá zoe ela pode sair ainda porque é noite só de manhã que vai ter as coisas repeladas então a gente vai dormir e volta já já pessoal voltamos já de manhã o que é que eu tô fazendo tem uma que tá brilhando olha só começando a dar frutos vamos chegar aqui já estão brilhando logo logo darão frutos vamos ver aqui eita mais para trás e aí elas estão prontas para dar frutos será que eu tenho que acho que eu botei muito para cima deixa eu botar mais para o meio não posso pegar ainda não sei porquê e aí eu não posso pegar fruta toda ele para pegar um a gente precisa de 20 e se a gente pegar uma uma planta fruta especial a gente pode dar para ela Vamos tomar café da manhã com os mexidos. Antes de sair, temos que recuperar as energias. Vamos cozinhar aí. Ué, tu não quis? O que é que tu quer? Ah, já tá bem esse cara aqui. Só que quem vai sair hoje é a June. Vamos lá, June, mais rápido. O pessoal tá esperando. Eu acho que ela não vai sair hoje. Ela tá muito demorada, a gente tem que sair já. Ok, então vai ele de novo. Troca de roupa, mano. Troca de roupa, casual. Deixa a TV. Pra você contar toda a gente em TV. Eee, tem que dar doente. Vai doente mesmo. Olha, já tem coisa pra colher? Não. Ok, vamos ver o que tem por aqui da viciência deles. Vamos já... Vamos já pegar tudo que a gente sabe onde já tá. Eu quero ir pra ele rápido. Todo dia cresce. Entendeu? 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 Vamos ver. Eita, ele tá atordoado. Você vai ser pra desmaiar? Ah, tigre? Nada, nada, nada. Ele vai desmaiar. Vamos voltar pra casa. Tadio. Esse aqui, coitado. Quem vai é a June hoje mesmo, gente. Ele tá doente. Vamos mandar ele dormir. O coitado tá muito doente. Ok. Faltam dois ovos pra gente terminar. Vamos pegar o que temos na vizinhança. Vamos cavar o tesouro aqui. Vamos procurar. Vamos ver o ovo que a gente já tinha. Já tínhamos. Já tínhamos. Consegui! Quando foi que eu peguei o outro ovo que eu não vi? Cadê a mulher? Nós conseguimos. Ah, não. Eu consegui. Eu completou os dez ovos. No caso, onze, né? Porque tem mais um. Nós completamos os dez ovos do evento de 2015. E pegamos o primeiro raro. Do evento de 2016. Falta só um. Gente, só falta um. Só falta um. E aí, a gente encontrou as árvores da planta fruta. Quando as derem frutas, a gente vai poder pegar aquelas plantas de lá também. Só falta um. Pode estar aqui. Não. Não. Não tem nada aqui. Vamos ver. Vamos cavar. Pega o ovo. Pega o ovo. Pegamos o ovo crônio. E um ovo decorado. Ah, só foi o metal. Um foi o outro, não. Estamos bem perto, gente. Só falta um ovo. Cadê o ovo raro? Onde está que ele está? Vamos atrás dele. Eu vou aqui. No ponto do carvalho, novamente. Né? Não tem tanta coisa lá. Mas tem planta fruta. Eu quero saber se já deu planta fruta por lá. Não deu pra mim, né? Mas... Lá em casa, falta... A qualquer momento, ele está tendo planta fruta lá. Então aproveita pra deixar seu like. Compartilhar com os amigos. E... Mostre se vocês estiverem fazendo o mesmo desafio. Deixe aqui no comentário como você está indo. Mas eu estou começando do zero, hein? Não vale pegar cinchas assim. Já prontos, não. Aí é sacanagem. Eu usaria o Sims também. Não tem muita graça. Olha. Uma planta aqui. É uma planta fruta. Aqui tem muita planta fruta. Ó. Vamos escolher. Outra planta fruta. Não, um morangueiro. Nada. Lírios. Outra capa. Ela deu um monte. Ela pega um monte dessas cápsulas aqui do MySims. Cadê? Eu já estou com três. Vou abrir as três. Ela pegou a Lindsay. Só pode ir uma por uma. Ela pegou o Buddy. E pegou o DJ. Mas aqui, olha. Mas aqui, olha. A planta fruta está demorando muito para ficarem prontos. Estou aqui para tentar achar o ovo raro, né? Mas acho que aqui não tem. Muita coisa para colher. Que pena. Aqui está para colher o Lírio, né? Não tem aquelas pedrinhas, não. Aqui é muito difícil encontrar pedra. Cebola? Contra cebola? Eu queria encontrar banana. Não encontrei um plato de banana desde que eu comecei a jogar desses quatro. Aqui. Vai para o dragão. Olha, aqui tem um. Boca de dragão. Eu sempre achei que essa mulher era uma carteira, mas não é não. Lírios. Manjericão está aceito estar pronto. Acho que só tem isso aqui. Tá bom? Aqui foi a Pet Temple. Opa! O que disse que foi a Pet Temple? Acho que a gente completou. Conseguimos! Aê! Caramba! Encontramos! Eu vou botar lá em casa para vocês verem. Conseguimos os últimos. Devia cada um ter um nome, mas não. Pô, se chama Ovo Decorado. Sacanagem! Todos deviam ter um nome diferente. Ovo Decorado, tal. Outro Decorado, tal. Mas não. Todos são ovos decorados de páscoa. Eu consegui. Completei a primeira parte. Do Desafio de Primavera 2016. Vamos para casa. Né? Colocar os ovos na parede. Vamos embora. Vamos embora. Para casa. Pegamos os ovos. Só falta as plantas. A parte da planta é a mais chata, eu acho. Porque você tem que ficar esperando a planta dar e subir de level. Ai. O meu mouse. Ok. Nós chegamos em casa. Vou deixar aqui. Vai ser aqui mesmo. Nossa, tá irada. Deu uma loucura nela agora. Vamos ver estante. Realmente aqui. Estudo não. Estante para mostrar os ovos. Gostem, não? Sai daqui, dica chata. Não quero saber disso. Oh, meu Deus do céu. Comodos não. Sala de estar. Não tem um lugarzinho para colocar essas coisas, não? Como é que a Trika fez para colocar na parede? Deixa eu ver. Acho que é só pegar, né? Os ovos. Colocar na parede, não? Deixa eu ver. Não. Só pode ser colocado no chão. Tá bom. Então eu vou comprar umas mesinhas para colocar. Eu não sei onde estão os negócios de parede, não. Eu não quero saber da galeria. Não quero. Não quero. Raios e trovões. Que droga. É muito chato. Eu sei que vocês sabem como é isso. Eu não quero ver dicas. Eu já sei jogar. Tá, então o que eu ia fazer? Ah. Ah. Vou pegar a mesa aqui. Temos que colocar essas mesas aqui no meio. Para poder mostrar para vocês as coleções. Temos que colocar essas mesas aqui no meio. Então vamos lá. Temos este ovo aqui. Ai. Esse aqui. Temos esse azul. Esse rosinha do coelho. Vai virar. Temos esse daqui que acho que é o raro. É, porque ele está brilhando, né? Temos esse aqui listrado do ano passado. Temos esse aqui. Eu tenho quatro desses aqui. Tem este. Tem este aqui. Com estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ovos. É só o que ela pegou. Ela pegou oito. Ah, não. Nove. Com o do coraçãozinho. Ah. Tem o da bolinha aqui. São dez. E o verde. Onze. Vamos contar nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Cadê? O raro é esse daqui? Não, acho que não. Esse aqui eu já coloquei. Quem é que está com o ovo raro? Bom, já tenho esse. Cadê o ovo raro? O da bolinha tem também. Está ali. Esse aqui, ó. Ovo decorado. Está vendo? A gente aproxima uma um pouquinho. Está vendo? É a mesma coisa. Não está com ela. Está com ela? Não está com ele. Último ovo. Vamos ver. Último ovo é esse aqui. Não. Já tem. Último ovo é este aqui, ó. Olha os meus ovos de Páscoa. Consegui. Peguei todos. No primeiro ano, os mais recentes, eles brilham no escuro. Sai da frente, Steve. O pessoal acabou os ovos, caramba. Aqui, ó. Conseguimos os... Sai da frente, balãozinho. Conseguimos 12 ovos de Páscoa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Engraçado porque no desses free play, a gente tem uma caçada de ovos de Páscoa. De Páscoa, a gente tem uma instância de ovos de Páscoa. Só que durante a Páscoa, a gente não pode caçar mais os ovos. Eu achei muito interessante isso. A gente pode só durante a missão. Mas depois da missão, eu não podia mais pegar os ovos. Eu achei meio triste, assim. Por que eu não posso pegar mais? Não era pra gente se divertir caçando esses ovos em qualquer lugar da casa? Era, né? Eu não sei porquê, mas eu não posso mais fazer isso. Bom, gente. Eu acho que aqui essa planta não deu fruto ainda. Então... Ai, Steve. Tu gosta de aparecer. Sai da frente. Vai pegar outro livro pra lá, vai. Oh, meu Deus. Então, espero vocês no próximo vídeo. Onde eu já vou ter... Só vou voltar aqui quando eu tiver com as plantinhas, tá? Pra vocês. Porque eu já encontrei locais. E quando eu tiver dando fruto, ó. Porque ela fica... Ela fica fazendo isso aqui. E quando eu clico nela, eu não consigo pegar. Então, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Deixe seu like pra ajudar o canal. Compartilhe com os amigos no Facebook. E aproveite também pra se inscrever no canal. Pra não perder nenhum vídeo.